Música Olá, meu nome é Bruno Nakamura e esse é mais um capítulo do Viu Como Se Faz Hoje com o making of do casamento da Glaucia e do Daniel Esse casamento foi bem legal porque eles chegaram até mim através da Maria Que era assessora de um boyfriend que eles casaram E quando eles entraram em contato comigo eles tinham visto um vídeo que tinha curta-metragem e tudo mais Só que eu entrei no Facebook deles e eu vi que tinha fotos de banda deles tocando Eu não sabia se era um hobby ou se era o trabalho deles e tal E a gente começou a conversar sobre isso E aí a gente chegou em um projeto que a aplicação dele era surreal A gente nunca tinha feito daquela forma em que o clipe que nós gravássemos antes Fosse interagir simultaneamente com as imagens do dia do casamento Eles gravaram em estúdio uma versão de I'm Yours A gente fez o clipe disso além do making of Fizemos o clipe e esse clipe interagiu com o dia do casamento Então a gente percebeu que teve um feedback das pessoas bastante empolgante e tal As pessoas gostaram bastante e esse é o vídeo que a gente escolheu pra hoje O que eu tenho? O que eu tenho aqui? Eu vou te dar pra você? Eu vou te dar pra você Eu vou te dar pra você O que é isso? . 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 Você vem muito pra frente. Vai. Muito rápido. Nossa, eu vou falando muito tempo pra ele. Vai, três, dois, um, vai. Peraí, vai, não. Vamos de novo. Vai. Três, dois, um, vai. Pouco tempo. Pouco tempo. E você veio muito pra frente também. Três, dois, um, vai. Muito pra frente de novo. Três, dois, um. Vai. Faz uma coisa bom, desde o que? Tchau. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. 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 3, 2, 1, luz nela, vê se você tá vendo a luz, você é onde? Baixa. Aí, vai. Já. Boa tarde. Você assistiu? Será que é bom? Eu acho que é. Vai ser muito forte. Vai. 3, 2, 1, pode ir. Aí, eu tô conhecendo. 2, 1, vai. Boa tarde. Vai, um lado, 3, 2, 1, vai. Calma aí, a velocidade é normal, só faz um. É, você pode cair normal. Vai. 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 Vai.